Capítulo de número 13, Neemias capítulo 13, Neemias capítulo 13, eu queria que um pregador internacional pregasse em todos os cultos hoje, mas ele só aceitou pregar às 19h30, mas está ali, olha para você ver, se você puder olhar para cima, quem está do meio para frente pode ver ele junto com a Ellen ali, certo? Neemias capítulo 13, reverendo Jefferson vai pregar no culto das 19h30, se você quiser ficar nos dois vai ser uma bênção para a sua vida, eu avisei para quem veio de manhã, Neemias capítulo 13, Neemias capítulo 13, irmãos, eu vou expor o capítulo, não vão ser dez pontos hoje, podem ficar tranquilos, mas nós vamos ler primeiramente do versículo 1 ao 9 e no decorrer da mensagem nós levemos os demais versículos, assim diz a palavra do Senhor, naquele dia se leu para o povo no livro de Moisés, achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes assalariaram contra eles balaão para os amaldiçoar, mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção, ouvindo eles o povo, esta lei apartaram de Israel todo elemento misto, ora, antes disto, Eliazib, sacerdote, encarregado da câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias e fizeram para este uma câmara grande, onde dantes se depositavam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios e os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também contribuições para os sacerdotes, mas quando isso aconteceu, não estive em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu fora ter com ele, mas ao cabo de certo tempo pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém, vamos ler comigo do 7 ao 9 irmãos, na sua voz, então soube do mal que Eliazib fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus, isso muito me indignou, a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara, então ordenei que se purificassem as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus com as ofertas de manjares e o incenso. Vamos orar ao Deus eterno nessa noite, pedindo a ele que fale graciosamente ao nosso coração mais uma vez. Pai, nós cantamos Deus que a tua fidelidade que nos leva, ó Deus, muito mais além do que nós jamais poderíamos imaginar. E, ó Deus, o nosso coração se deleita em ti. Ó Deus, bendito, toda glória, toda honra sejam dadas ao nome de Jesus, nesta noite e pelos séculos dos séculos. Tu és um Deus eterno, infinito, imutável, santo. Ó Deus, que ama pecadores e deste teu filho na cruz para nos salvar e nos resgataste e nos compraste e hoje nós pertencemos somente ao Senhor. Ó Deus, nós te adoramos em espírito e verdade. Ó Pai, pedimos-te que nesta hora teu espírito encha a nossa vida e que a presença inconfundível do Senhor Jesus, que se manifesta com graça quando a palavra é exposta com fidelidade, que ela se manifeste nesta noite, aqueça os nossos corações e nos chame a uma verdadeira reforma, a uma transformação de vida. É o que eu te peço, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podês assentar, queridos irmãos e irmãs. Queridos irmãos e irmãs, repetidas vezes temos lembrado que neste ano celebramos os 500 anos da reforma protestante. E o resumo do grande legado que a reforma deixa a nós, talvez o resumo menor, sejam os cinco solas descritos pelos reformadores, só a escritura, só a graça, só a fé, só Jesus, somente a Deus toda a glória. Mas, amados irmãos, no século XVII, mais de 100 anos depois da reforma, foi usado na época do sínodo de Dorte, na cidade de Utrecht, na Holanda, um teólogo reformado chamado Gisbertus Lúcius, que cunhou uma frase que nós repetimos até os dias de hoje. Ele diz o seguinte, Igreja reformada sempre se reformando. Uma das características da Igreja reformada é que ela sempre se reforma à luz das Sagradas Escrituras. E essa verdade, amados irmãos, está desenhada diante dos nossos olhos nessa passagem tão clara do Antigo Testamento. Eu disse aos irmãos que estiveram aqui no culto de 19 e 30, semana passada, que nessa última semana de férias eu tive a alegria de estudar o livro de Nemias. estudava e orava junto com Cleozinha, ela leu Nemias, e eu logo em seguida fui ler Nemias, tendo terminado a minha leitura bíblica, voltei lendo Nemias. Então, amados amigos e irmãos, me deliciando com esse livro, eu sempre amei esse homem de Deus, porque ele foi muito usado para ser um instrumento de reforma, de reavivamento, de reconstrução. E para a glória de Deus, do meu pequenino e ínfimo pastorado, onde nós tivemos, para a glória de Deus, houve reforma, Deus revitalizou a igreja e houve reconstrução. Então, Nemias é um desafio para mim. Eu sei que nunca vou chegar nem no chinelo, mas é alguém que Deus usa para abençoar a minha vida. E aqui, então, queridos, Nemias foi usado por Deus. Vocês se lembram, o povo ficou 80 anos numa atitude deprimida, com medo de levantar o muro, se preocupando somente da grandeza de suas casas. E Deus usa Nemias, depois de alguns meses de oração, e ele chega a Jerusalém, e em 52 dias, irmãos, ele termina de edificar o muro e colocar as suas portas. E ele é usado para fazer muitas reformas no meio do povo de Deus. Nemias chega ali no ano 445 e fica até o ano 432. Você lembra que Nemias é copeiro do rei, amigo do rei. Nemias foi o único governador que ficou 12 anos e não recebeu salário algum, o salário que era dado ao governador, ele não aceitou. E mais do que isso, comiam na casa dele 150 pessoas todos os dias, amados irmãos. Ele mandava matar bois, ovelhas, para alimentar todo esse povo. E ele dizia, Deus, estou fazendo para o senhor. Veja o que eu estou fazendo para abençoar teu povo. Então, Nemias volta para ter com Artaxerxes. E nós não podemos precisar quanto tempo ele ficou ali. Mas é muito triste, irmãos, porque naquele período em que Nemias, talvez alguns anos, ficou fora da liderança da reforma e do governo de Jerusalém, o sumo sacerdote e o povo voltaram a se desviar. E aqui, então, este capítulo nos mostra quando Nemias volta da presença do rei Artaxerxes, que o libera novamente para governar Jerusalém. E ao olhar para como Deus conduz a sua igreja, no Antigo Testamento, eu vejo aqui, amados irmãos, o retrato. O retrato de uma igreja reformada. O retrato de uma igreja reformada. Nós costumamos admirar muito os reformadores, citar frases deles e agradecer a Deus por sua bendita história. Mas nós precisamos entender que a reforma precisa continuar hoje aqui em nossa igreja, em nossa família e em nossa vida. Ao olhar para essa igreja reformada do Antigo Testamento, o Senhor nos apresenta aqui, o retrato da igreja reformada. E ao olhar para o texto, o Senhor nos disse, em primeiro lugar, que uma igreja reformada busca uma reforma bíblica. Uma igreja reformada busca uma reforma bíblica. Vamos lá, vamos repetir comigo? Uma igreja reformada busca uma reforma bíblica. Vamos para o texto, irmãos. Vocês vão ler comigo do 1 ao 3, mas o primeiro ponto vai até o 9. Vamos ler de 1 ao 3, responsivamente. Naquele dia se leu para o povo no livro de Moisés. Achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus. Vocês, irmãos, o 2. Todos os 3, ouvindo eles o povo a esta lei, apartaram de Israel. Irmãos, quando Neemias volta, ele começa a reforma lendo as sagradas escrituras com o povo. Diz o texto que, naquele dia, quando Neemias volta, se leu para o povo no livro de Moisés. E um dos problemas que o povo que voltou do exílio tem é a falta de zelo pela linhagem de Israel. Já na época em que Esdras voltou, houve confissão, arrependimento. Alguns mandaram suas esposas idólatras embora, amados irmãos, e os que estavam ali prometeram não se casar mais com mulheres que não temiam a Deus. E na época em que Neemias chega, ele coloca as coisas na linha, mas quando ele vai, o povo volta a se desviar. É impressionante, irmãos, muitas vezes a capacidade da igreja que o povo de Deus tem para se desviar, para satisfazer os seus próprios interesses e para não glorificar a Deus. Isso acontece desde a época do Antigo Testamento. E aqui, amados irmãos, então, Neemias lê, com a liderança do povo, no livro de Moisés. O nosso texto aqui diz que ele leu Neemias 22, de 1 a 6, mas também podemos dizer que ele leu Deuteronômio 23, de 3 a 5. E o texto lá diz, literalmente, essa citação aqui, que nenhum amonita e nenhum moabita poderia entrar na casa de Deus. E aqui não especifica mais até a décima geração. Porque, amados irmãos, quando o povo de Deus veio do deserto, a irmãs, Balaque, filho de Zipó, rei de Moab, contratou o Balaão, falso profeta, para amaldiçoar o povo de Deus. Mas Deus transformou a maldição em bênção. Então, amados irmãos, esses homens que deveriam tratar Israel, que era de sua família, essas nações próximas, com carinho, dando-lhe pão e água, não os receberam nem com pão nem com água, e mais do que isso, os amaldiçoaram e os desviaram do caminho do Senhor, amados irmãos, naquele dia em que aquelas mulheres midianitas vêm e desviam o povo do caminho e a grande mortandade no meio do povo de Deus. Então, Neemias chega ali e lê o texto da palavra de Deus. E a palavra do Senhor diz a nós, no versículo de número 3, que ouvindo o povo, apartaram de Israel todo o elemento misto. Ninguém que tivesse um relacionamento, amado irmão, com uma pessoa não crente, nenhuma pessoa que não fosse parte do povo da aliança do povo de Deus, poderia entrar no templo do Senhor. E aí, então, Neemias mostra para nós esse compromisso com a Escritura de uma maneira muito prática. Porque eu não sei se você se lembra quando Neemias está edificando o muro, que os inimigos são Gesém, Sambalat e Tobias. Eles tentam marcar com Neemias fora de Jerusalém para matá-lo. Eles zombam. Eles contratam até Semaías, que é um profeta, para chamar Neemias para se esconder na casa de Deus, para que Neemias seja envergonhado diante de todo o povo, como um líder que está morrendo de medo. Mas quando Neemias volta para Ataxerxes, rei da peste da Babilônia, então Eliasib, que é o sumo sacerdote, toma, amados irmãos, o lugar do templo, que era o lugar de guardar o salário, as ofertas, e os víveres que receberiam os levitas e os sacerdotes, e então ele tira tudo dali, e porque ele se aparentou com Tobias, o Amonita, ele profana a casa de Deus. Eles não poderiam nem entrar no templo. E então o sumo sacerdote, aliás, manda construir ali, reformar aquele lugar, e coloca os móveis de Tobias, porque agora Tobias é da família dele. Provavelmente, irmão, o sumo sacerdote ou casou com a filha de Tobias, ou tem alguém da família do sumo sacerdote ou filho, e que se envolveram ali, e você vê, irmãos, nesses sumos sacerdotes, uma falta de temor de Deus tremenda. Uma atitude de politicagem tremenda, amados irmãos. O sumo sacerdote que tinha que zelar pelo culto, pela casa de Deus, pela honra da igreja, é o primeiro a profanar a igreja em favor de receber apoio político das lideranças da sua região. Então, amados amigos e irmãos, nós aprendemos aqui que a reforma começa com as escrituras. E Neemias, quando volta, amados irmãos, fica revoltado com isso. E ele nos conta, então, irmãos, no versículo 7, olha o que ele diz. Então, soube do mal que Eliasib... Vamos ler comigo o 7, vamos lá? Então, soube do mal que Eliasib fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. E aqui começa o nosso grande herói da fé a atuar da maneira que tem que fazer. O que ele diz no versículo 8, vamos ler comigo? Isso muito me indignou. Ficou fervendo, irmão? A ideia do verbo no hebraico, eu estava analisando ele, disse que ele tremia de raiva. Ficou tremendo de raiva. A tal ponto, o que ele fez? A tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da cama. Neemias era doidão, irmãos. Neemias não tinha ponto sem nó. Ele chamou a turma lá e joga tudo fora daqui. Tudo fora daqui. E aí diz o texto, irmãos, e ele diz, então ordenei que se purificassem as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de manjares e o incenso. Irmão, a Bíblia reforma a igreja. A Bíblia, quando lida, crida, pregada e praticada, transforma a sua vida e a minha vida. Irmãos, Neemias lê a Bíblia e ele encontra algo que na casa de Deus não está de acordo com as Escrituras. Então, ele começa a reformar a igreja. Então, uma igreja reformada é uma igreja que busca uma reforma que vem da palavra de Deus. Nos lembramos de Lutero. Naquele dia, amados irmãos, em que põe todos os seus livros diante dele, ele está diante do grandioso imperador Carlos V, o homem mais poderoso do mundo daqueles dias, como representante do Papa. E dizem a ele, Lutero, você nega tudo o que você escreveu. E ele pede um dia para pensar. E ora a noite inteira numa grande batalha espiritual, numa cela de monge. Mas, no outro dia, fazem a ele a mesma pergunta. E ele diz, a menos que se me convença por qualquer argumento de razão. Eu vou dizer que papas têm errado e concílios têm errado. E a minha consciência está cativa. A palavra de Deus. Que Deus me ajude. Amém. E todos ficaram tão perplexos porque ali Lutero desafiou Carlos V e quebrou a autoridade de Roma sobre o mundo. E ninguém botou as mãos nele. A pronto de que o príncipe, o eleitor da Saxônia, amados irmãos Federico, então o rouba e o leva para o castelo de Waterburgo, onde ele traduz as escrituras para o alemão. Mas preste atenção, irmão. A reforma começa, continua e termina com a palavra de Deus. Se nós queremos ser uma igreja reformada, nós temos que ser uma igreja que lê a Bíblia, que estuda a Bíblia, que ensina a Bíblia dentro de casa, que vive as escrituras e que prega a palavra do Evangelho, que está na escritura, no mundo em que ela vive. Uma igreja reformada é uma igreja que busca uma reforma fundamentada na palavra de Deus. Que tal como Lutero, nossa mente esteja cativa às sagradas escrituras. Amém, meus irmãos? Uma igreja reformada busca uma reforma bíblica. Mas eu olhava para este texto maravilhoso. Ele continua a nos mostrar o retrato de uma igreja reformada. Em segundo lugar, além de buscar uma reforma bíblica, ela busca uma reforma cúltica. Uma igreja reformada é uma igreja que busca uma reforma cúltica. Vamos ler, amados irmãos, primeiramente, do versículo 9 até o 13. Vamos ler responsivamente. Versículo 10 ao 13. Como é melhor? Eu leio o 9. Vocês leem a partir do 10. Então, ordenei que se purificassem as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus com as ofertas de manjares. Vocês o 10. Então contendi com os magistrados e disse, por que se desamparou a casa de Deus? Ajuntei os levitas e cantores e os restituí a seus postos. Por tesoureiros dos depósitos por Selemias, o sacerdote. Vamos ler comigo três, todos? Por tesoureiros dos depósitos por Selemias, o sacerdote, Zadok, o escrivão, e dentre os levitas, pedaías, como assistente deles. Anã, filho de Zacu, filho de Matanias, porque foram achados fiéis e se lhes encarregou que repartissem as poções para seus irmãos. Irmãos, o texto nos diz que uma igreja reformada é uma igreja que, além de buscar uma reforma bíblica, é uma igreja que busca uma reforma cúltica. O que aconteceu, irmão? Neemias foi embora e Deus deixou de ser priorizado. E quando Deus deixa de ser priorizado, a igreja para de dar o dízimo. Inclusive, o lugar onde o dízimo era guardado se tornou a casa de Tobias. Então, a primeira coisa que Neemias fez foi purificar o templo, diz para nós o versículo de número 9, as câmaras, colocou ali os utensílios da casa de Deus e abriu aquela sala de novo para receber as ofertas de manjares e os incensos. Mas aí ele chegou lá e descobriu, irmãos, que os levitas tinham parado de cantar na igreja, tinham parado de dirigir o culto, e os cantores tinham parado de cantar na igreja porque era bíblico no Antigo Testamento, os sacerdotes, os levitas que conduziam o culto e os cantores louvavam a Deus e eram assalariados. Eles recebiam as ofertas, irmãos, dos manjares, certo? O texto diz mais, amados irmãos, dos cereais, do vinho, do azeite, cada um tinha a sua porção e tinha o seu salário. Mas como Eleazíbe não é fiel às escrituras, o sumo sacerdote, então ele deixou que o povo parasse de dar o dízimo. e quando o povo parou de dar o dízimo, eu fico feliz porque esses levitas são cavalheiros. Eles não foram atrás do povo dizer, vocês não estão pagando o nosso salário. Simplesmente, eles tiveram que cuidar das suas famílias. Então, voltou cada um para o seu terreno e foi plantar a sua terra, porque seria uma irresponsabilidade tremenda deixar as famílias deles sem alimento. mas o que aconteceu, irmão, é que a casa de Deus foi desprezada. Quando o povo não é fiel na entrega dos dízimos no culto, a casa de Deus é desprezada e os levitas e os sacerdotes têm que ir embora trabalhar para sustentar suas famílias. E aí, o culto foi esvaziado. E eu gosto da postura de Neemias, sabe por quê? Porque ele vai dar uma chamada no povo, mas ele reconhece que a maioria dos problemas da igreja não são problemas do povo, são problemas de uma má liderança. Olha o que ele faz aí, irmão. Versículo 11. Leia para mim você, um, dois, três, leia, por favor. Irmão, ser liderança é um problema sério. Tiago, irmão de Jesus, falando sobre rabis que são pastores, diz, irmãos, não vos tordeis muitos de vós, mestres, porque haveréis de receber maior juízo. Neemias não reúne o povo e dá um carão no povo, ele dá um carão nos pastores, na liderança do povo. Ele chamou os magistrados, vocês são doidos? Onde é que vocês estão com a cabeça? Como é que a casa de Deus foi desamparada? Então, irmãos, ele foi lá, mandou chamar todos os levitas, todos os campos. Ele falou assim, vocês, tem como objetivo da vida de vocês atorar a Deus e conduzir o culto. Podem voltar cada um para a sua função. Então, depois de repreender a liderança de Israel naqueles dias, Neemias chamou o povo e o versículo 12 diz, olha, então todo Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho, do azeite aos depósitos e a Neemias chamou Selemias, chamou Pedaías, chamou Anã e esses varões que eram achados fiéis ficaram com a responsabilidade da tesouraria do templo que era a igreja do Antigo Testamento e eles recebiam então, colocavam lá na câmara em que Tobias ficava antes e eles davam a cada um o seu salário e a sua porção e o culto e a casa de Deus não foram desprezados. Irmãos, uma igreja que é reformada, ela prioriza o culto. Sabe por quê, meu irmão? Porque nós existimos para glorificar a Deus e regozijarmos nos nele para sempre. O primeiro mandamento qual é? Amados irmãos, não terás outros deuses diante de mim. O resumo da primeira tábua da lei é amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda tua alma, de todo teu entendimento. Então, irmão, se Deus é a prioridade, o culto é a primeira prioridade. É o que não pode ser abandonado. E Neemias, então, irmãos, começa a reforma cúltica dizendo quem conduz o culto tem que ser sustentado pela igreja. Irmão, quando eu e você não damos o dízimo, nós não estamos sendo infiéis ao pastor, nós estamos sendo infiéis ao Senhor. E nós, muitas vezes, estamos sendo um obstáculo para que a obra de Deus e a casa de Deus cresçam por causa do nosso próprio pecado e da nossa própria mesquinharia. Mas quando a liderança sabe que o povo não é fiel e não faz nada a respeito, ela se torna digna de repreensão. Neemias repreende irmãos, alguns falam, nossa, mas por que tanta repreensão? Há um versículo que eu gosto muito em Hebreus 12,11. Abra sua Bíblia lá. Sem perder o texto de Neemias. Hebreus 12,11. Olha o que diz o texto em Hebreus 12,11. Hebreus 12,11. Quem achou, lê comigo. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela necessitados. Ninguém gosta de disciplina, irmão. No momento da confrontação, todo mundo chora, todo mundo corre, todo mundo esperneia. Mas, depois de um tempo, a gente para para pensar e a gente vê que a disciplina é boa e ela cresce da raiz da fruto pacífico naqueles que foram exercitados por meio dela. Fruto de justiça. Irmãos, a igreja tem que ter um sério compromisso com a palavra de Deus. Esses mesmos reformadores que celebramos este ano disseram para nós que uma marca principal da verdadeira igreja de Cristo era a fiel pregação da palavra e decorrentemente desta administração fiel dos sacramentos e depois a administração correta da disciplina. Uma das maiores alegrias, irmãos, que eu tive no pastorado desta igreja nesses últimos nove anos e meio foi ver alguém chegar no conselho e dizer o seguinte, eu vim para esta igreja porque esta igreja é disciplina e eu sou pecador e se eu pecar eu preciso ser disciplinado. Louvado seja aqui. Ninguém gosta, mas nós precisamos de disciplina. Inemias disciplina para que o povo volte a adorar a Deus. Mas a reforma do culto, irmãos, não começa só no sustento daqueles que conduzem o culto, mas também no zelo pelo dia do Senhor. Vejamos, essa reforma ainda aparece aqui do versículo de número, amados irmãos, 15 até o versículo 22 na primeira parte. Vamos der responsivamente, vamos caminhando. Naqueles dias vinha em Judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam trigo que carregavam sobre jumentos, como também vinhos, uvas e figos e toda sorte de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado e protestei contra eles por venderem mantimentos nesse dia. Inemias é o protestante, o primeiro protestante do Antigo Testamento. Vamos lá, versículo 16, vocês. vamos lá, olha o que Inemias faz, versículo 17, contendi com os nobres de Judá e lhes disse, que mal é estes que fazeis, profanando o dia de sábado? Acaso não fizeram vossos pais assim e não trouxe o nosso Deus todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vós ainda trazeis ira maior sobre Israel profanando o sábado? Dando já sombra às portas de Jerusalém antes do sábado, ordenei que se fechassem e determinei que não se abrissem senão após o sábado. As portas coloquei alguns dos meus moços para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então os negociantes e os vendedores de toda sorte de mercadorias pernoitaram fora de Jerusalém uma ou duas vezes. Protesteis, pois, contra eles e lhes disse, por que passais a noite de fronte do muro? Se outra vez o fizeste, lançarei mão sobre vós. Daí em diante não tornaram a vir no sábado. Oh, glória! Também mandei os levitas que se purificassem e viessem guardar as portas para santificar o dia de sábado. Irmãos, Shabá é o dia do descanso. Até a vinda do Senhor Jesus, o dia de descanso era o dia sétimo. Porque Deus criou o mundo em seis dias e no sétimo ele descansou. Depois da vinda do Senhor Jesus, amados irmãos, o Senhor Jesus ressuscita no primeiro dia da semana. Então a igreja começa a adorar o Senhor no primeiro dia da semana porque na nova aliança, amados irmãos, nós não terminamos com o culto. Nós começamos descansando. O descanso não fica para o final. Nós já vivemos no descanso no começo. E a partir dali a igreja de Cristo Jesus começa, amados irmãos, dirigida pelo próprio Senhor a adorá-lo no primeiro dia da semana. E nós vemos então Deus conduzindo a igreja e até o apocalipse é dado a João na ilha de Pátimos no primeiro dia da semana, no dia do Senhor. Antigamente o dia era chamado de Shabá, que é o dia do descanso. Depois começou a ser chamado de Domenico, no latino italiano, de onde vem a nossa palavra domingo, que vem de Domine, que é Senhor, e co-dia. Domingo significa dia do Senhor. É o significado da palavra. Então, amados irmãos, a igreja separou um dia para adorar a Deus. E esse dia é dia do Senhor, dia no qual o nome do Senhor tem que ser honrado, adorado e louvado pelos séculos dos séculos. e nada, amados irmãos, atividade alguma deveria nos separar da bênção de adorar a Deus, de ir à casa de Deus, de bem dizer o nome do Senhor. Ah, irmãos, quando o dia do Senhor raia, nosso coração tem que se alegrar, porque nós vamos nos reunir com o povo de Deus e juntos exaltaremos a Deus, porque nós fomos criados para a glória de Deus. E ouviremos nosso Deus falar conosco por meio da sua palavra. Então, amados irmãos, nada deveria nos afastar da casa de Deus, do culto a Deus. Mas, nem minhas irmãos encontram a infidelidade do povo também nisso. Ah, ele conta, irmãos, que alguns, já que o culto tinha sido deixado de lado, os levitas voltaram para casa, então, alguns estão pisando seus lagares, espremendo seus vinhos, diz o texto a nós, amados irmãos, outros estão carregando cargas sobre jumentos, trazendo vinhos, uvas, figos, toda sorte e cargas no dia do senhor. Eles estão abandonando o culto a Deus para cuidar dos negócios desta vida. Mas, mais do que isso, Neemias diz que tem um pessoal da região de Tiro, que é a região marítima, que compra peixe lá e vem vender e eles fazem a feira em Jerusalém justo no sábado, justo no dia do senhor. O que que Neemias faz, irmão? Versículo 17. Ele chama esse povo e dá uma surra? Não. Ele chama a liderança. Presta atenção, a liderança, os erros da liderança podem prejudicar a igreja inteira. Olha o que que Neemias faz, versículo 17. Contendi, vamos ler comigo? Contendi com os nobres de Judá e lhes disse, não eram eles que estavam vendendo, irmãos? eles estavam deixando a coisa rolar. A liderança não pode deixar a coisa rolar. Vamos ler de novo comigo? Contendi com os nobres de Judá e lhes disse, que mal é estes que fazeis, profanando o dia de sábado. Neemias, irmão, confronta o pecado e chama o povo a uma reforma do culto para priorizar a Deus. E aí Neemias, então, proíbe, irmão, que se venda todo tipo de coisa em Jerusalém, certo? E aí ele vai, manda fechar a porta, da sexta-feira à tarde ele fecha e só pode abrir depois do dia do senhor. Mas tem, amados irmãos, aquele pessoal de tiro, dentre eles, uns cabeçudos, que eles resolvem ficar lá pressionando Neemias, botando a banquinha deles fora do muro de Jerusalém. E aí Neemias fala o seguinte para eles, vocês vêm aqui nesse dia que eu vou pegar vocês e vou cobrir de pau. É isso que ele está falando. Vem aqui, profanar o culto a Deus para você ver. Eu vou lançar a mão de vocês, vou pegar vocês e eu... E eles ficaram espertos, não apareceram mais lá. Irmãos, Neemias zera por Deus. Neemias, não se preocupe se agradou ao bem. Neemias quer glorificar a Deus e priorizar o culto a Deus. Irmão, quero perguntar para você, Deus é o maior amor da sua vida? Eu quero perguntar para você, que bom que você veio aqui, louvado seja Deus, mas como é que você veio para cá hoje? você saiu da sua casa atabalhoadamente sem fazer uma oração sequer? Ficou lá vendo, vamos ver se o Curitio faz o gol, mano, Curitio, mano, Curitio, mano, aí derramou, bora mulher, bora mulher, bora para o culto e não fez nenhuma oração antes de vir para cá? Como é que você veio para cá hoje? Você orou hoje em casa? Você orou pelo menos no carro antes de vir para cá? Você falou para os meninos, vamos preparar porque Deus vai falar conosco na pregação. Você orou pelo pregador? Irmão, eu acho que hoje à tarde alguém orou por mim porque eu estava lá em casa vestindo a roupa e meu coração deu uma esquentada antes de vir para o culto. Eu falei, Deus, obrigado, tem alguém orando por mim agora? É impressionante, eu já tinha orado e aí eu falei, mas que coisa boa é quando a igreja ora pelo pregador, é quando o povo vem para a igreja na expectativa de ouvir a voz de Deus. Vem cá, meu irmão, você tem sido fiel nos seus dízimos e ofertas? Você tem priorizado a Deus? Deus é o maior amor da sua vida? Ou qualquer coisa é desculpa para que você não se renda ao Senhor? Preste atenção, meu irmão, Deus deu o único filho dele na cruz do Calvário por você. Ah, irmão, ele custou o preço mais caro do universo. Irmão, não existe sacrifício grande demais que eu possa fazer pelo meu Senhor. Ele deu sua vida por mim, ainda que eu dê a minha miserável vida por Ele, nada vai se comparar ao que Ele fez por amor de mim. como é que nós chegamos da igreja de qualquer jeito, com a cara moada, sem orar a Deus, sem derramar nossa alma na presença do Senhor, sem ouvir conforme a Sua Palavra, porque, irmãos, nós ouvimos a pregação e dizemos, não, isso é para outro, não é para mim. Quem é você para achar que está sobre as Escrituras? meu irmão, em nome de Jesus, arrependa-se do seu pecado. Se o Senhor não é o maior amor da sua vida, peça perdão a Ele. Diga, Senhor, eu preciso te amar mais. Eu tenho que viver para a Tua glória. Tu deste teu filho por mim. Como eu não vou me entregar totalmente a Ti? Que Deus tenha misericórdia de nós. Amados irmãos, Ah, irmãos, as pessoas têm que entrar nas nossas igrejas e ao ver a nossa paixão por Deus do culto serem comovidas pelo Senhor. Como vamos adorar a Deus displicentemente? Amigos visitantes vêm à igreja e o que é que eles vêm? Mandando mensagem no WhatsApp, olhando o resultado do jogo no Facebook. O que é que você veio fazer aqui? Que você é meu Deus de verdade. que você pare de fingir de crente e que você comece a adorá-lo com todo o seu coração em nome de Jesus para a glória de Jesus. Ah, amado irmão, uma igreja reformada busca uma reforma cúltica. Que nós adoremos a Deus com todo nosso ser. Amém, meus irmãos? Que nessa semana nós nos preparemos e domingo estejamos aqui em oração quebrantados e que Cristo seja exaltado e que Deus fale conosco na sua palavra em nome de Cristo Jesus para a glória de Jesus. Que nós sejamos fiéis nos dízimos no dia do Senhor e que Cristo seja sempre o maior amor da nossa vida. Porque ele nos comprou com o seu próprio sangue. Nós não podemos fazer como os judeus dos dias de Malaquias. Irmãos, impressionante que os dias de Malaquias são esses dias nos quais Nemias estava fora. E vocês lembram que eles diziam ah, curta o Senhor, oferta o Senhor. Eu preguei sobre isso aqui o ano passado. Vai lá e ouve a exposição de Malaquias. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que nós nunca desprezemos a casa de Deus. Que nós amemos a Deus e o adoremos em espírito e verdade. Amém, igreja? Amém. Mas olha para esse texto maravilhoso. O Senhor ainda tem mais para nós. E aqui está pintado o retrato. Observe bem cada nuance, cada detalhe. A pena do autor inspirado, o amado irmão, pintou com muita qualidade tudo o que está desenhado diante dos teus olhos. e o texto então nos apresenta que o retrato de uma igreja reformada nos mostra que ela busca uma reforma cúltica, nos mostra que ela busca uma reforma bíblica, mas ela busca uma reforma prática. Uma igreja reformada busca uma reforma prática. Nós vamos ler, irmãos, do versículo de número 23 até o versículo 29. Versículo 23 ao 29. Vamos ler responsivamente? Vamos lá? Vi também, vamos lá? Vi também responsivamente. naqueles dias que judeus haviam se casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Vocês? Contem-lhe com eles e os amaldiçoei e espanquei alguns deles e lhes arranquei os cabelos e os conjurei por Deus dizendo não dareis mais vossas filhas a seus filhos e não tomareis mais as suas filhas nem para vossos filhos nem para vós mesmos. Davos íamos nós ouvidos para fazermos todo este grande mal prevaricando contra o nosso Deus casando com mulheres estrangeiras? Versículo 29 não precisa ler agora não vou deixar para ler depois mas irmãos olha o que o texto nos diz uma igreja reformada é uma igreja que busca uma reforma prática Neemias não era um governador isolado Neemias era um governador que andava no meio do povo e ele andava e cumprimentava os meninos e falava Shalom no Adonai e aí de repente os meninos não respondiam em hebraico tem alguma coisa errada? Aí o texto diz para nós irmãos que esses homens se casaram com mulheres astroditas moabitas e amonitas e aí então Neemias começou a falar com os meninos e os meninos não sabiam falar a língua do povo de Deus porque amado irmão é uma realidade terrível no novo testamento a bíblia também ensina que um crente não deve se casar com um crente não deve haver julgo desigual entre incrédulos e você pode dizer que eu sou radical demais mas algumas pessoas dizem ué pastor mas namorar não é casar mas o crente namora para que mesmo? é para encebar e ficar passando a mão? então meu irmão cai fora crente namora com o crente irmão é assim que a bíblia ensina então é o seguinte porque ele vai casar com o crente e namora para o crente ele vai casar então meu irmão o texto diz aqui que o povo estava em pecado no antigo testamento e Neemias irmão sabia que algumas das razões pelas quais Deus destruiu Israel primeiro porque eles deixaram de preservar o sábado Deus mandou para o exílio mas outra grande razão foi porque eles começaram a se prostituir os seus próprios reis e ele conta aqui o testemunho de Salomão que Salomão foi um rei muito sábio abençoado por Deus mas se desviou por causa da sua poligamia e das muitas mulheres que tinha mulheres que não faziam parte do reino de Deus e desviaram o coração de Salomão que começou muito bem construindo um templo para Deus mas pecou o irmão e nós vemos o final da sua vida o arrependimento em Eclasiastes mas levantou templos para falsos deuses porque na prática desobedeceu a palavra do Senhor casando-se com mulheres estrangeiras é o que as escrituras ensinam irmãos e parece duro mas tudo que Deus nos ensina é por amor e Neemias não brinca com isso irmãos ele chama o povo e diz o seguinte olha contendi com eles Neemias armou uma confusão mais do que isso amaldiçoei parece que Neemias irmão pegou aquelas maldições de Deuteronômio ali e reuniu começou a ler todas para eles mas mais do que isso ele disse e espanquei irmão pegou no pau chamou os soldados e disse assim vem aqui todo mundo que casou com mulher é um crente ele tinha poder para isso nenhum pastor nenhum presbítero pode fazer isso hoje não que é crime da cadeia mas o negócio é o seguinte Neemias podia ele era o governador irmão mandou quebrar de pau em todo mundo espancou todo mundo mais do que isso irmãos alguns aqui dizem assim lhes arranquei os cabelos irmãos os caras morriam de medo de ficar calvo não é verdade o cabelo a barba era a honra de um homem naqueles dias antigos e Neemias mandou arrancar os cabelos eu estava lendo o Matheus Henry achei muito engraçado ele falando no comentário se fosse Esdras que tinha uma personalidade diferente Esdras ia arrancar os próprios cabelos e ficar chorando mas Neemias preferiu arrancar os cabelos deles mesmo por causa da personalidade Neemias arrancou os cabelos deles mais do que isso conjurou-os obrigou todo mundo a fazer juramento junto irmão nós não vamos dar nossas filhas para filhos de descrentes não vamos tomar as filhas deles nem para nossos filhos nem para nós Neemias chamou a reforma prática contou o exemplo de Salomão que eu já falei para você que era amado de Deus mas se desviou de Deus e confrontou os homens dizendo versículo 27 vamos ler comigo dar-vos-íamos nós ouvidos para fazermos todo este grande mal prevaricando contra o nosso Deus casando com mulheres estrangeiras irmão por mais linda que seja a moça preste atenção a Bíblia diz que se ela não tem Jesus no coração ela é filha do diabo é assim que funciona certo? você olha para ela os olhos mais lindos que existem o corpo mais belo que existe seu coração quase sai da boca fique esperto varão se ela não tem Jesus no coração é filha do capitão não é para você não não é para você não você também santa mulher de Deus chega aquele cara lá alto forte com aquele sorriso carinha de anjo vai dizer para você ó princesa linda e você já começa cai fora cai fora filha é filho do inimigo quer te desviar de Deus e depois você vai casar e vai acontecer o que aconteceu aqui você vai querer levar seus meninos para a igreja e ele não vai querer que leva e você vai ter uma batalha tremenda e por causa da desobediência do mandamento pode experimentar ver alguns filhos seguindo o senhor e outros totalmente longe de Deus você quer isso para a sua vida? você quer isso para a sua família? você quer isso para a sua descendência? reforma não é só palavrório não irmãos uma das coisas que mais tem me chateado nos dias de hoje é que eu vejo muita gente reforma 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 e com neopuritanismo para lá neopuritanismo para cá mas quer ser o da confraída do fumo ou da cachaça certo? fala reforma 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 mas a vida está em pecado longe de Deus são pseudo reformados que vivem longe do senhor que não andam em fidelidade com o santo Deus não sou melhor do que eles não irmãos mas a gente tem que levar o evangelho a sério já dizia nosso querido João Calvino que o evangelho não é a doutrina da fala o evangelho é a doutrina da vida o evangelho repita comigo essa frase vamos lá o evangelho não é a doutrina da fala o evangelho é a doutrina da vida isso é João Calvino que diz tem muita gente que diz que sai Calvino é um bando de pseudo calvinistas que esse Calvino estivesse aqui ia botar todos eles na cadeia que Deus tenha misericórdia de nós irmãos em nome de Jesus amém que Deus nos dê um coração quebrantado que nós andemos em santidade um texto que eu gosto muito no antigo testamento é quando o povo vai entrar na terra e vai cruzar o Jordão Josué reúne o povo no capítulo 3 versículo 5 diz assim santificai-vos e amanhã o senhor fará maravilhas no meio de vós o nosso querido amados irmãos Robert Burrow e Mark Shane dizia o que o meu povo não precisa mais é da minha santidade um ministro santo é uma arma poderosa nas mãos de Deus eu quero dizer para você irmão que o que o Brasil mais precisa é da sua vida piedosa um crente santo é uma arma poderosa nas mãos de Deus que Deus tenha misericórdia da nossa vida amém meus irmãos se há alguma coisa na nossa vida que desonra o nome do nosso senhor algum pecado que apague o espírito do nosso senhor algum mal testemunho que desonra o nome do nosso salvador que nós nos arrependemos hoje e que nós sejamos verdadeiramente reformados que valorizam a palavra que valorizam o culto mas que valorizam a vida que Deus reforme a sua vida porque Cristo morreu na cruz por você e pagou os seus pecados a sua vida pode ser transformada em nome de Jesus para a glória de Jesus mas irmão chegando ao final desta mensagem nesta noite o texto ainda nos apresenta alguns já tinham fechado a Bíblia eu falei que não era nove mas não falei que era só três tá ligado? fique esperto uma igreja reformada além de buscar uma reforma bíblica além de buscar uma reforma cúltica e além de buscar uma reforma prática uma igreja reformada busca uma reforma espiritual uma igreja reformada busca uma reforma espiritual você vai falar agora o senhor viajou na maionese reverendo onde é que está isso no texto? irmão está na vida do líder ninguém pode confrontar o povo de Deus se não anda com Deus vamos passear vamos conhecer Neemias aqui um pouquinho só nesse capítulo lê comigo o versículo 14 você vai ler comigo uma só voz eu pulei de propósito a leitura dele vamos ler o 14 diz por isso Deus meu lembra-te de mim e não apagues as beneficências que eu fiz a casa de meu Deus e para o seu serviço mas olha lá o versículo 22 na segunda metade eu fiz questão de ler só a primeira metade olha a segunda metade o que ele diz também nisto Deus meu lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância da tua misericórdia ah irmãos mas leiamos mais leiamos juntos o versículo de número 29 o 30 e o 31 vou ler o 29 vocês o 30 nós todos o 31 lembra-te deles Deus meu pois contaminaram o sacerdócio como também a aliança sacerdotal e a levítica todos o 31 como também o fornecimento de lenha em tempos determinados bem como as primícias lembra-te de mim Deus meu nemias é um homem de oração irmão você pode falar mas que nemias bruto eu achei que o pastor o pastor era bruto não chega nem no chinelo de nemias mas nemias não faz nada sem oração ele é um santo varão de Deus ah irmãos aquela situação dos filhos dos sacerdotes chateou tanto nemias que ele conta sobre um filho de joiada Matthew Henry diz que o nome dele provavelmente seria Manassés um filho de Elisazib aquele sumo sacerdote que era genro de Sabalate e não quis largar a mulher nemias diz o afugentei de mim os comentaristas antigos dizem que esse filho de Elisazib foi para o meio dos samaritanos que era a região onde morava Sambalate e aí levantou aquele templo lá onde eles adoravam a Deus e ensinavam o pentateuco samaritano mas nemias é um homem de Deus irmão é porque ele quer uma reforma espiritual que ele irmão rejeita esse tipo de coisa e a prova disso é que nós vemos a vida de oração de nemias o versículo 14 nos conta que ele fala senhor lembra de mim não esquece Deus eu fiz tudo isso tudo que eu fiz de bem não foi para agradar homens não foi para aparecer na fita não foi para aparecer no livro foi para o senhor foi para agradar o senhor ele diz aqui olha senhor não esqueça as beneficências que eu fiz a casa do meu Deus e para o seu serviço mas mais ainda irmãos no 22 ele diz claramente meu Deus lembra-te de mim e ele reconhece nas suas orações que é pecador olha o que ele diz aqui perdoa-me segundo a abundância da tua misericórdia ele está corrigindo o povo mas ele reconhece que ele é tão pecador como o povo e que se Deus não perdoá-lo ele não vai seguir adiante essa reforma nasce de uma vida abundante com Deus essa reforma nasce de uma vida abundante de oração essa reforma nasce de uma vida cheia da presença do senhor que zela por Deus pela glória de Deus e pela casa de Deus mas ele diz mais irmão ele diz mais ele diz no 29 lembra desse povo eu gosto de Neemias irmão que as pessoas fazem as coisas erradas com ele ele fala assim senhor lembra de fulano o que Eliasib está fazendo Deus ele é o teu sumo sacerdote ele tem que estar trazendo o povo para a tua presença está desviando todo mundo ele diz aí ó contaminaram o sacerdócio aliança sacerdotal e a Levítica lembra desse povo Deus isso é Deus quem vai corrigir esse povo é o senhor o que eu acho legal irmão é que Neemias podia ter dado uma costa em Eliasib e tirado ele dali mas Neemias reconhece que ele é o sumo sacerdote dele e ele não tirou Eliasib porque ele respeita a ordenação de Eliasib e respeita o compromisso feito na presença de Deus ainda que o próprio Eliasib não respeite o compromisso que ele fez com o senhor e Neemias então apresenta aquele homem na presença de Deus e ele diz ó limpei todos os estrangeiros joguei fora limpei os sacerdotes botei todo mundo no seu lugar mantive o fornecimento de lenha para o templo em tempos determinados as primícias ele diz lembra-te de mim Deus meu para o meu bem me abençoa senhor estou fazendo isso para tua glória irmão se você ler esse livro todo eu desafio você a dar uma lida em Neemias essa semana Neemias é um cara de oração ele o rei pergunta para ele por que você está triste ninguém pode ficar triste na presença dos reis da Pérsia eles dominam o maior império que já existiu na história da humanidade 127 grandes províncias irmãos a Índia pertencia amados irmãos até meados da China amados irmãos estava debaixo do domínio desse povo amados irmãos do império Medo-Persa e quando Alexandre os governou governou pelo maior império da história da humanidade amados amigos irmãos então aqui Neemias irmãos quando está ali diante do rei ele fala assim o rei pergunta por que você está triste e ele meu rei estou triste por isso, por isso, por isso mas na hora ele fala assim meu Deus me ajuda quando ele está lá em Jerusalém irmão e de repente o povo começa a zombar dele Deus está zombando de nós nós vamos construir o muro ai irmãos quando Semaías é profeta de Deus chama ele no templo para se esconder para envergonhá-lo ele fala assim olha o que estão fazendo comigo aí e tudo você vê Neemias orando no texto que o prasbito predito leu na confissão irmãos é quando Neemias sabe que Jerusalém está destruída suas portas queimadas pelo fogo o povo em grande miséria ele se assenta rasga suas vestes chora jejua e o texto mostra uma oração de quatro meses uma oração em que ele reconhece quem é Deus exaltando sua soberania e sua fidelidade uma oração na qual ele reconhece seus pecados e os pecados do povo e confessa os seus pecados uma oração na qual ele conhece as promessas da palavra de Deus e diz Deus o Senhor disse que se a gente se arrepender o Senhor vai nos trazer nas extremidades do céu esse ainda é o teu povo uma oração na qual ele luta perseverantemente diante de Deus irmãos nós vemos que esse homem é usado para realizar grandes reformas porque ele depende do Senhor ele tem uma vida séria de oração deixa eu lhe dizer uma coisa aqui irmão o trabalho da igreja é um trabalho espiritual e por mais inteligente que você seja por mais livros de teologia que você tenha lido você nunca vai ser bem sucedido no trabalho da casa de Deus se você não tiver uma séria vida de comunhão com Deus você nunca vai ser a bênção que deveria ser se você não prostra os seus joelhos na presença do Senhor e busca a presença do Senhor irmãos eu amo Neemias sim porque eu admiro a sua coragem a sua ousadia e o seu compromisso com Deus mas também amado irmão eu amo ler esse livro porque eu li esse livro irmãos nesses dias de férias e eu li o livro e Cleozinha leu o livro e algumas vezes por causa da leitura do livro nós ajoelhamos e oramos juntos irmãos e buscamos a face do nosso Deus porque ele deu Jesus por nós como é que nós vamos fazer a obra de Deus sem conhecer a Deus como é que nós faremos a obra de Deus sem ter intimidade com Deus sem sermos cheios do Espírito Santo de Deus sem sermos dominados pelo Senhor como nós teremos coragem de tomar qualquer decisão na igreja sem orar sem igreja a casa de Deus o lugar onde o Senhor governa irmão como está a sua vida de oração você tem comunhão com o Senhor todos os dias fora aqui da escola dominical de manhã do culto de manhã do culto agora você falou com o Senhor hoje você senta para ouvir a palavra do Senhor todos os dias você canta para o Senhor meu irmão você adora a Deus você se regozija nele você entende que o Senhor deu filho por você e por causa disso você o ama e o busca e é cheio da sua presença todos os dias da sua vida como está a sua vida de oração meu irmão nós só seremos a bênção que temos que ser neste mundo se formos como Neemias sabe por quê? porque Neemias se parece a Jesus Jesus é o rei da glória ele é o próprio Deus que se fez homem sem deixar de ser Deus mas se nós olharmos para a sua vida no novo testamento quando ele é batizado e ordenado ao ministério ele está orando e o Espírito vem sobre ele com poder ah amados irmãos do auge no clímax na apoteose do seu ministério da sua pregação e cafardão ele foge para um lugar secreto e vai orar ah de vez em quando você o encontra nos montes orando enquanto os discípulos estão fazendo outras coisas quando ele vai escolher seus discípulos ele passa uma noite inteira orando quando ele vai morrer por nós numa grande batalha espiritual ele chora e geme pastor Hernandes pregando diz com muita sabedoria que o momento mais difícil para Jesus foi o Getsêmani é ali quando ele sente amado irmão o bafo da ira de Deus é ali quando ele sente irmão o cálice da ira pesando sobre ele e ele fala ah senhor pai se possível passa de mim esse cálice mas que não se faça a minha vontade mas a tua e os seus amigos o deixaram irmão ele vai orando e ele diz orai para que não entreis em tentação e eles não oram eles dormem mas ele ora e quando o tentador chega agora ele já venceu a opressão ele diz levantai-vos e vamos eis que o traidor se aproxima e ele não mais te tudeou ele venceu a sua luta a minha cruz que ele carregou ele venceu por causa da oração como está a sua vida de oração muitas vezes Deus nos coloca em determinadas situações para que nós voltemos a olhar para a vida do Senhor que deu sua vida por nós e sejamos homens e mulheres que tenham uma séria e sincera vida de oração essa é uma igreja reformada uma igreja que busca uma reforma bíblica uma reforma cúrtica uma reforma prática uma reforma espiritual você quer ser verdadeiramente um reformado vá para sua casa e comece a ler a sua bíblia e leia inteira com todo o seu coração e comece a ensinar a bíblia a seus filhos e comece a pregar a mensagem das escrituras e comece a obedecê-la pela graça de Deus ah meu irmão venha para o culto a Deus e adore a Deus como ele tem que ser adorado e que nada nem você mesmo ocupe o lugar de Deus no lugar do culto ah meu irmão que você comece a reformar a sua vida e presta a graça de Deus para isso mas que você se dobre diante de Deus em oração porque eu não tenho o poder de mudar minha própria vida nem você nós precisamos do senhor ele ter o filho na cruz por nós então busquemos em oração com a vida piadosa nós então experimentaremos uma real reforma que vai mudar primeiro o nosso coração depois vai mudar a nossa casa vai mudar a nossa igreja e das nossas igrejas vão sair os líderes que vão mudar o nosso país para a glória e honra do nome de Jesus amém meus irmãos eu quero terminar esse sermão citando o refrão do hino que nós vamos cantar agora hino que foi composto pelo reverendo Stênio Marços e seu irmão seu irmão pastor que eu esqueci o nome agora irmão mais velho dele mas ele eles escreveram Edilson Botelho esse hino que nós vamos cantar agora e o coro diz assim nossa mente está cativa a verdade da escritura e aqui permanecemos seja a vida seja a morte salvação por fé somente só por graça recebemos em Jesus justiça nossa só lhe deu glória só lhe deu glória meu irmão que você creia que Deus fala com você só na escritura por meio do seu Espírito Santo que você meu irmão saiba que é salvo somente pela graça somente pela fé somente em Cristo Jesus e que você se levante daqui para viver somente para a glória de Deus que Deus faça de nós cristãos reformados de uma igreja reformada que são instrumento de reforma na cidade no Brasil e no mundo desde agora e para sempre amém coloquemos de pé ouvemos o senhor com o hino reformado